Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. E mais uma vez está eu aqui, hoje trazendo uma cédula de 10 reais dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Você que guardou essa cédula na época que ela foi tirada de circulação, vai se dar muito bem. Tem gente aí no Brasil afora que eu sei que guardou 5, 10, 15, 20 cédulas. É hora de tirar elas, dar uma olhadinha, que tem umas diferenças que eu vou trazendo para vocês. Lembrando também que no final desse vídeo, devendo eu ficar falando bobeira, eu vou trazer mais uma cédula para vocês. Como fosse um brinde, uma forma de agradecer aos meus 37 mil inscritos, onde cheguei a 37 mil inscritos. Então é uma forma de agradecer vocês aí. Então, de agregar mais uma coisa de importante no conhecimento numismático de todos vocês. E eu vou estar trazendo aqui essa cédula através do catálogo atualizado. Lembrando que, de cara, tem um detalhe aqui importantíssimo para vocês verificar. Essa minha cédula está escrito Pedro A. Cabral. Mas tem cédula que está escrito Pedro Álvares Cabral. E isso faz a diferença. Eu cheguei logo falando da cédula para não ficar muito, para não enrolar ninguém. Então aqui, ó. Está aqui a filigrama. Aqui é o Marca d'Água. Tem uma caravela. Tá? Aqui o ministro, o presidente do Banco Central. Aqui a marca. R$10,00 aqui. Dá para ver aqui, tá vendo? R$10,00. Essa marca... Muita gente diz que é a cédula de plástico. É porque ela podia molhar, né? É a cédula de... É a cédula de polímero. Aqui, nessa parte aqui. Temos aqui a miscigenação das raças, né? Muitas etnias vieram, por exemplo, desde os índios, né? Pessoal da África, da... Na época teve muita colonização no Brasil alemã. Pessoal da Itália, colônia japonesa. Muita gente veio para o Brasil. Os portugueses, né? Que descobriram o Brasil. Está aqui a marca 1500 a 2000. A cédula comemorativa. Os 500 anos do descobrimento. Então vamos aqui ao catálogo atualizado. Vou mostrar a vocês. Cédula de Pedro Alves Cabral, tá? Quer dizer, para quem não deve lembrar, o Brasil descoberto no dia 22 de abril de 1500. Com as três caravelas à frente. Santa Maria, Pinta e Nina. Aqui também tem a esquerda aqui, lembrando, né? A Rosa dos Ventos. Na época era chamada de... Tipo, não é bússara. Era chamada de astrolábio. Antigamente, isso aqui era o astrolábio. Que era das navegações. Aqui também trecho da carta de Gaspar de Lemos ao rei Dom Manuel de Portugal. Dom Manuel Venturoso. Vamos aqui ao catálogo. Vou mostrar que é novo. Nome de Mática Vieira. Sétima posição 2020-2021. Então está mostrando aqui. Vou abrir aqui. Dá para ver. Vou colocar tudo aqui. Então, a partir da cédula AD 587. A primeira é essa aqui. Até de 001 a 586. Ela tinha o Pedro A. Cabral. A partir daí, passou a ter Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. Aí tem uma cédula que vale 250, 500, 1500. No caso, essa cédula aqui. Ainda está dentro dessa aqui. É 211. Só que ela veio com asterisco. No lugar do AD. No lugar da letra. Da letra aqui. Ela veio com asterisco. É a cédula de reposição. Mas aqui. Tem essa aqui também. 30, 60 e 120. Ok, pessoal? Então, é aqui voltando para a cédula. Essa aqui, no caso, eu paguei 60 reais. Eu não guardei. Quem guardou vai se dar bem. Mas como eu não guardei, tive que comprar a cédula mais barata. Flor de estampa que estava lá para vender. Era essa aqui. 60 reais. Então, agora vamos para a surpresa. Eu vou ser rápido. Colocar a cédula rapidinho. Já mostrando o catálogo. Para não demorar muito. Então, a cédula surpresa é essa de 1 real também. Que circula mais. Então, eu vou abrir logo na página. Para vocês verem. Que tem a cédula. Daqui para cá é com a bandeira. E antes ia ser bandeira. Então, a cédula a ser procurada. Vocês prestem atenção. Tem que ter isso aqui. AA. Toda a cédula AA. Como é que tem cédula com valores aqui. Vale até 400 reais. 200 reais. 250. Flor de estampa. E tem uma BA também. Que vale. Ok? É só olhar aqui. Pausar o vídeo e dar uma olhada. Todo mundo entendeu? Cédula de 1 real. Tem que ser AA e uma BA. Então, vocês dão importância. É só ir lá no vídeo. E dar uma pausa. Para identificar a cédula que vocês têm aí. Espero que todos tenham gostado das informações passadas. Que todo mundo tenha gostado da cédula surpresa também. E sobre essa cédula aqui dos 500 anos. Quem guardou essa cédula. Uma ou mais cédula. Principalmente se deu bem. Porque o mercado numismático está começando a esquentar agora. Muita gente querendo vender. Muita gente querendo comprar. Está aquecendo o mercado numismático. Agora, o importante é saber o que tem nas mãos. Direitinho. Para na hora de vender, saber negociar. Obrigado a todos aí pela atenção dispensada. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.